E aí galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Kicks and Coffees E dessa vez tem um vídeo que é muito especial pra mim Eu não vou nem falar nada, só roda a vinheta que depois eu explico Bom, como vocês podem ver pelo título aí Nós alcançamos 10 mil inscritos aqui no canal Nós não, né? Eu, porque o seu canal sou só eu Claro, tem parte de muitas outras pessoas e é exatamente essas pessoas que eu quero agradecer Quero agradecer então o W. Daniel School, que sempre deu várias forças aqui pro canal Queria agradecer também ao JP lá do Estúdio 86 O link pra agência dele tá aqui embaixo Ele que fez toda a identidade visual do canal, deu uma força muito grande Eu, às vezes, esqueço de agradecer o cara, mas sempre que eu posso eu dou um salve pra ele lá E eu queria agradecer muito, muito, muito a ajuda dele lá no começo do canal Valeu, JP, tá demais As artes estão sendo usadas bastante até hoje Então valeu Queria agradecer o pessoal da Nike lá, o Marcos, que infelizmente saiu da Nike agora Vamos ver o que acontece, vamos ver como é que fica a nossa relação com eles aí Eu queria agradecer ele mesmo assim Pela força que ele deu aí nesse evento do Air Max Day Que foi muito legal, muito legal mesmo O canal cresceu pra caramba, a gente conseguiu mandar já os 5 tênis Então o pessoal deve estar recebendo aí os tênis essa semana Então valeu por todo mundo que participou, o cara deu mais de 4 mil participações Então foi, cara, foi muito legal, foi muito legal mesmo E queria agradecer todos os parceiros aí que deram a força Que mandaram o produto, o Alpha Sneakers O pessoal da T-Protect Toda galera que sempre dá uma força quando tem algum tênis que eu não consigo pegar E repassa na parceria ou cobra assim um pouquinho Então, essa galera é muito, muito, muito bacana Ajuda pra caramba Consegui inclusive o Vapor Max Off-White só por causa disso Vai ter review ainda essa semana Aqui no canal E fora isso, muitas outras coisas, muitas outras parcerias Muitas... Sério, a galera sempre dá uma força muito grande Eu agradeço pra caramba Todo mundo que deixa comentário, todo mundo que dá like Cara, muito obrigado Eu sempre falo com todo mundo lá no Instagram Então, pra galera que tem dúvida, me pergunta lá Então, eu queria agradecer muito, muito, muito esse pessoal E eu queria fazer um comunicado especial agora Então, já que nós chegamos dos 10 mil aí Pra galera de São Paulo que sempre fala Ah, me avisa, quando é que tu vem, quando é que tu não vem Vou estar no Sold Out Dia 6 de maio Vai ser no domingo O evento começa, eu acho que é às 11 da manhã E vai até tipo umas 8, 10 da noite Acho que umas 10 da noite Eu vou ter que sair um pouco antes Porque meu voo sai tipo 9, 10 Sai tipo umas 9 da noite Mas eu já comprei passagem Já reservei hotel Vou estar lá em São Paulo Eu chego sexta-feira de noite Sábado eu vou fazer algumas coisas Aliás, sábado eu queria agradecer o pessoal da Ghetto O pessoal da Ghetto Sneakers Então quem acompanha o canal Conhece o pessoal da Ghetto Sneakers Porque eu já ganhei um tênis lá, num sorteio deles E os caras vieram falar comigo Cara, vamos fazer alguma coisa juntos e tal Aparece aqui na loja Então, cara, eles deram uma força aí pra eu ir pra São Paulo No sábado dia 5 Provavelmente de manhã Eu vou estar lá na loja deles A loja deles fica em Jundiaí Então na galera da região aí que estiver por aí E quiser passar lá pra trocar uma ideia Bater um papo Conhecer a loja Aparecer no canal Então vão lá na loja em Jundiaí Provavelmente de manhã Tipo, eu não sei que horas abre Mas eu vou combinar com eles certinho Mas eu vou estar por lá No sábado de manhã Sábado de tarde eu vou fazer algumas coisas com o outro pessoal aí Tô combinando umas coisas legais Então vamos ver o que acontece Fiquem ligados aí Eu vou tentar fazer mais umas parcerias Criar uns conteúdos legais pra vocês aqui Mas é isso aí Dia 6 Vou estar em São Paulo Então pra todo mundo que pergunta Quando é que eu vou estar em São Paulo Dia 6 eu vou estar aí no evento Sold Out Então vai ser um evento no mesmo molde lá Da SneakerCon nos Estados Unidos Um evento bem famoso Envolve um monte de gente Não vai ser bastante gente vendendo tênis Vai ter vários revendedores Com suas lojas lá Com tênis Com roupa Com boné Com acessório Com coisa Supreme Baby Cara tudo off-white Vai ter de tudo lá Então vai Cara quem quer comprar uma coisa legal Quem tá economizando um dinheirinho E quer comprar um tênis legal Lá é a hora Lá é bom pra dar uma pechinchada Conversar com o vendedor Então sempre dá pra Dá pra dar uma conversada aí Às vezes consegue um preço até melhor Quem tiver com um tênis bacana E queira vender Ou queira trocar Leve os seus tênis lá também Que tanto os vendedores Quanto o pessoal Que for lá Os convidados Podem levar seus tênis Pra vender lá Pra vender Pra trocar e tudo mais Então eu acho que vai ter tipo um Eu sei que na Insicarecom Tem o trading pit lá Que a galera vai lá E diz Ah eu quero trocar E aí cada um tá com o seu tênis E pode tentar acertar uma troca lá na hora Eu acho que eu vou levar algumas coisas aí Pro evento lá pra vender Ou pra trocar Vamos ver se eu consigo alguma coisa Então ainda não sei o que eu vou levar Provavelmente eu tenho uma bag da BIP Que tá há um tempo Eu tô tentando vender Eu vou levar ela Vou ver se eu consigo trocar por alguma coisa Eu preciso de uma bag maior Eu tô comprando muita tralha E não cabe naquela bag mais Então eu preciso de uma maior Tá pensando até na da Supreme Tem uma pochetona assim da Supreme Escrito Supreme assim do lado Que é da Eu acho que é do Summer Season 2017 Se eu não me engano Tem uma preta e uma vermelha Eu queria uma dessas Pra começar a levar meus equipamentos aí Porque na da BIP Não tá servindo mais Mas eu vou levar a minha lá De repente eu consigo trocar Por alguma outra coisa Então vamos ver o que que rola Vai rolar promoção Vai ter DJ Vai ter bebida Vai ter food truck Vai ter um monte de coisa Vai ter um monte de gente legal Eles tão convidando bastante gente Eu sei que a galera do Zinkercult vai também Eu acho que o Elite vai também Não sei se o Pisante vai Eu acho que ele disse que talvez tenha que trabalhar Então vamos ver o que acontece Mas vai o Eduardo Suzuki do Tênis Certo também Ele recebeu já os kits Então vai lá galera Vai tá muito legal Vamos lá trocar uma ideia O link pra compra do Zinkercult está aqui embaixo Então quem puder Por favor Apareça lá Que vai tá muito legal esse evento Então como o canal chegou aqui Em 10 mil inscritos Eu imagino que vocês vão pedir por sorteio Eu já corri na frente Vai rolar um sorteio então Então eu me juntei com o pessoal lá Da MikexBrasil O Instagram dele está aqui embaixo E eles são uma loja de revenda de tênis E eles fazem alguns outros produtos legais também Então tô esperando chegar deles aí Um bonezinho da Supreme com a Nike Que o Jackson tá trazendo pra mim aí Então além de tênis tem roupas e outras coisas Acessórios e outras coisas Que eles vão trazendo aí Dos Estados Unidos pra cá Então faz um tempo já que a gente tava querendo fazer alguma coisa junto Ele é aqui do sul também É um pouco difícil pra ele Com essa questão toda de frete De tá longe De não conhecer todo mundo Então O Instagram dele tá começando agora Uma loja que tá começando Mas o cara é gente finíssima Então a nossa ideia é o seguinte Quando chegar em 1.500 seguidores no Instagram dele É pouca coisa Vocês conseguem lá Sigam lá o cara Então pra comemorar o canal Que chegou em 10 mil inscritos Quando o Instagram dele chegar em 1.500 inscritos Vai ter um post lá Explicando como é que vai fazer Pra ganhar essa camiseta aí Que a gente vai estar sorteando em conjunto Então dê uma força pro cara Sigam lá no Instagram Não esqueçam de seguir o meu Instagram também Arroba Kicks & Coffees Sigam lá no Facebook também Facebook eu sempre Que tem algum lançamento Ou que tem alguma promoção Eu sempre posso lá Sempre que eu acho Ou recebo algum cupom Eu mando lá também Pro primeiro que conseguir usar Fazer uma compra Sempre comprem nos links Que eu posto lá Porque daí eu consigo Receber uma comissão de volta Então ajuda um pouco aqui no canal A grana que volta do YouTube É muito pouca Isso aqui não é um investimento meu Isso aqui eu gasto muito mais dinheiro Do que eu ganho aqui Que é muito pouco Então sempre dá uma ajuda Dá uma força Comprar com os links lá Do Facebook No Instagram também Eu quase todo dia posto fotos Marquem o canal aí Se tiver alguma foto legal Mas interessante Que eu achar legal E vale a pena Eu reposto Eu ando um pouco parado Porque meu trabalho Tá muito corrido Mas vamos lá Então sigam lá Será que sempre tem algum conteúdo Alguma coisa legal Então galera Muito, muito, muito obrigado Por todo mundo que está inscrito no canal Se não for inscrito ainda Se inscreva Que nós vamos falar ainda De muito, muito tênis Aqui no canal Então pessoal Muito obrigado Mais uma vez E eu fui Até a próxima